O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, anunciou que a primeira reunião do Conselho de Ministros vai tratar, de entre outros assuntos, de questões organizativas internas e prever o Plano Nacional do Desenvolvimento de Médio Prazo e do Orçamento Geral do Estado para 2013. Vamos realizar a primeira reunião do Conselho de Ministros, destinada a tratar de questões organizativas internas, a aprovação da programação financeira do Tesouro do quarto trimestre e a apreciação das orientações gerais para a elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento de Médio Prazo e do Orçamento Geral do Estado para 2013. Esta reunião acontece depois da tomada de posse, na passada segunda-feira, do novo executivo saído das eleições gerais de 31 de agosto último e em que o chefe de Estado apelou aos governantes ora empossados a cumprir com êxito as suas funções para a aplicação do programa do MPLA.